Hoje mudamos um pouquinho de cenário. Existe uma parte da máquina que causa muitos problemas que nós mesmas podemos resolver. É o basculante exatamente. Por exemplo, o fio enrosca debaixo das escovinhas, o carro fica um pouquinho pesado, o fio sobra muito nas laterais, engata nos ganchos de topo da máquina e tal. Então, periodicamente, nós precisamos fazer uma manutenção no basculante da máquina. Quando? De quanto em quanto tempo? Isso você vai observar olhando ele por baixo ou se ele tem algum sinal como engatar muito fio, etc. Este basculante aqui é o da Elgin 840. Ele tem esta parte do guia-fio, ela é fixa, ela não sai. E aqui está o basculante da minha Taitexma 860, que esta parte aqui é retirável porque ela tem um outro adaptador que é para tecer o vanizado, que a gente chama, e que raramente a gente utiliza. Mas, na hora de uma limpeza, isso aqui facilita. Não quer dizer que a sua limpeza não vai ficar perfeita. Vai sim, pode ser feito nesse basculante. Opa! Por baixo, veja você, eles são bastante semelhantes. atente que a posição das escovas, a largura, é tudo igual, tá? A diferença está nessas duas argolas aqui, algumas máquinas têm escovinhas aqui, e esta vem de fábrica com duas arruelas de borracha aqui, que inclusive são retráteis, ou seja, observe elas estão como estão aqui fora de uso, porque veja que elas estão para trás. Eu posso empurrá-las para frente, ó. Nota a diferença? Essa também pode ir para frente. Mas, eu uso para trás. Por quê? Nas máquinas Elgin, esta escovinha que se repete aqui, ela costuma enroscar muito fio, porque o fio, ele aqui, ele vem por baixo, ele vem por baixo para passar nesse buraquinho aqui. Então, o fio vem aqui, e quando chega aqui, ele faz levemente assim, para entrar no buraquinho aqui. Você tá vendo? No que ele faz esse movimento, ele engata na escovinha aqui. É muito comum isso. Então, por esse motivo, ou o pessoal tira essa escovinha, ou a substitui pela rodinha, que já é mais difícil de engatar. Certo? Por isso, é comum que nas assistências técnicas, eles retirem a escovinha e coloquem uma rodinha, ou até não colocam nada. Coisas que eu já vi também. No meu caso, eu tenho uma rodinha no lugar. E aqui, está fora de trabalho, essa, essa, como eu vou chamar? Isso é borracha. Isso é uma placa de borracha, tá? Então, o que que acontece? Nessas partes aqui, costumam enroscar fio por baixo. E esse fio fica no eixo. Então, a gente precisa limpar de vez em quando, porque essas escovas precisam girar. Vejam que essa gira melhor do que essa já. Elas precisam girar. Ó, essa aqui tá livre, essa aqui já tá mais amarrada, ó. Inclusive, quando eu giro aqui, ó, a rodinha ali mexe, é sinal de que tá tocando alguma coisa, uma farpa, alguma coisa tá tocando aqui. Então, isso tudo a gente tem que observar, porque evita causar uma série de problemas. Então, nós vamos tirar essas essas peças, com cuidado, porque aqui tem várias, é uma chapinha, agora eu perdi o nome, que tem que ser recolocadas depois, na mesma ordem em que são tiradas, tá? Então, nós vamos fazer isso juntas. Olha, eu preciso explicar uma coisa pra você, que é o seguinte. O basculante da Eugene 840, os parafusos que tem aqui de baixo, são parafusos que exigem uma chave Phillips, como a gente chama, que ela tem quatro abinhas pra encaixar no parafusos e você poder abrir, certo? Então, isso é um detalhe importante. O basculante da Titexma 860 também pode usar a chave Phillips, mas o mesmo parafuso, ele tem um corte geral, numa das cruzinhas, que permite usar essa chave de fenda normal, tá? Então, você pode colocar aqui e abrir o parafuso que você quer. Então, há uma diferença nesses parafusos. Temos ainda uma outra diferença. Aqui, no basculante da Titexma 860, os parafusos são assim. Eu quero que você veja bem aqui na minha mão. Eles têm uma... eles são super largos aqui na frente. Eles têm uma arruela, eles são imantados, ó. Eles têm uma arruela logo depois da parte de fechamento. Então, essa arruela, ela é fixa. Tá vendo? Ó, tá suja aqui debaixo, ó. Isso é outra coisa pra limpar. Ela tá sujinha, sujinha. Então, isso facilita muito. E pra que que serve essa extensão do parafuso? pra que as escovinhas, etc., não fiquem frouxas. Veja você aqui. Na Elgin 840, existe o parafuso e existe uma arruela separados um do outro. Tá aqui, ó. A arruela tá na minha mão e o parafuso tá aqui, ó. Veja como fica a escovinha aqui, ó. Ela tá fixa. Aqui ela tá mambembe, ó. Escuta até o barulhinho. Ela tá solta. Imagine o problema aqui pra engatar fio. Então, e ela, ó. Ela fica... Ela sobe, ela mexe, ela desce, porque está faltando a arruela. Então, você não pode usar ela assim só o parafuso. Tem que colocar a arruela também. Isso no basculante da 840, certo? Ó, eu vou tirar o parafuso aqui. Nossa, ele não quer sair. Colocar a arruela, porque ela tem uma espessura que vai dar fixação e segurança. Pra... Pra não ficar solta a escovinha. Você entendeu? Então, agora, a chave Philips, que é o que vai nela, apertando, fechando, normal. Ó, já tá firme, não balança mais. Beleza? Então, isso era importante explicar. Esse parafuso aqui, da 860, ele já faz sozinho essa função. É tão pequenininho que ele é até difícil de colocar. Mas, colocamos, tá? Apertadinho, tudo certo. Beleza? Então, eu vou abrir. Este aqui, este basculante aqui, está limpo. Veja, ele foi limpo. Isso aqui são ímãs. Esses ímãs abrem a lingueta para que, aqui, a agulha seja utilizada. Colocar fio, fazer o novo ponto. Então, o ímã que faz isso é este aqui. Olhe como ele é grande. Aqui do lado também. Tá? Se você nunca olhou por baixo, examine. Este daqui, que é da minha máquina de maior uso, olhem como ele está. Aqui não dá para ver a travessa. Aqui está o ímã. E aqui não dá para ver a travessa. Ele está cheio de poeira. É pó de fio. É... o escambau. Está sujo. Então, eu vou limpar ele. E você pode fazer isso na sua máquina. Então, primeira providência. Vamos tirar os parafusos. Eu vou fazer isso. E em seguida tiramos as arruelas. É o nome que eu tinha esquecido. As arruelas. Colocamos na ordem certa. Para podermos depois remontar. Para ficar tudo certinho. Beleza? Aqui estão os seis parafusos. Este é daqui. Este é daqui. Tudo na ordem, para não dar confusão. Agora, vamos tirar aqui a escovinha. Aqui a arruela. Aqui essa borracha. Aqui também. Opa, aqui, ó. Viu? Já tirei da ordem, ó. Não pode. Aqui. Então, este é desse. Este é desse. Tudo certinho. E aqui está, então, o basculante. Veja você. Que aqui, ó. Aqui eu já tenho sujeira grudada. Você não está vendo, mas aqui está sujeira, ó. Está vendo? Aqui está muito seco. Aqui tem sujeira. Aqui ao redor tem sujeira, ó. Ó. Então, nós... Às vezes tem fio enrolado aqui, tá? Então, nós vamos limpar isso. Eu vou pegar um paninho velho e nós vamos limpar ao redor. Tirar bonitinho. O pano é seco, por favor. Não vai molhar aqui, não com água, tá? Não com água. Então, este pano depois ele vai para o lixo, porque... Eu quero baixar isso aqui, ele não está indo. Foi. Agora aqui... Ao redor, para tirar bem do eixo aqui, principalmente do eixo tirar a sujeira. Aqui também. Veja que essa abertura aqui é onde essa borracha ali, ó. Ela se movimenta, ó. Está vendo? Então, essa parte aqui a gente deu uma limpadinha por enquanto. Depois a gente vai fazer outra coisa. Aqui agora, na minha máquina, eu vou... Abri esses parafusos aqui. Ó, um. Opa, quase caiu. O outro. E vou retirar essa parte aqui. Por Deus, olha isso, como está por dentro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui temos um pincel. Vamos limpar. Olha isso. Olha isso. Você está vendo, ó? Olha a sujeira de fio, pó de fio. Aqui, ó. Ó. Olha isso. Tá? Isso que eu cuido e, periodicamente, eu limpo, tá? Aqui dentro ainda tem sujeira que eu não estou conseguindo tirar. Ó, você está vendo, ó. Sujeira aqui dentro. Aqui dentro, ó. Ainda tem. Ó. Está vendo, ó? Ó, mais, mais. E ainda tem. Acredita em mim que ainda tem. Você não vai acreditar. Olha isso. Olha isso. Percebeu? Percebeu a sujeira? Eu não sei se eu estou te mostrando no foco. Aqui também, ó. Ó, abri a portinha. Estou tirando. Mas do lado de cá ainda tem. Aqui no ímã, enche de poeira. Vamos passar um pincel. Nossa Senhora. Só observe. Só observe, ó. Só aqui, tá? Só aqui. Impressionante. Então, de pó tiramos isso ali. Agora, vamos limpar aqui dentro. Também passando... É, aqui eu vejo... Eu vejo pó aqui dentro, ó. Aqui dentro, ó. Vamos tentar com um cotonete atingi-la. Ó, tô falando pra você, ó. Tá? Isso é pó de fio, pó de sujeira. Aqui é um lugar difícil de... Com cotonete, ó. Com cotonete, ó. A gente alcança e limpa lá dentro ao máximo que a gente pode. Aqui dentro, aqui dentro tem umas escovas que você não vê. Elas são aqui, ó. Aqui assim, ó. Aqui debaixo. Elas são escovas que elas também vão se sujando e acumulando pó. Então, a gente, com o cotonete... Até vou usar o outro lado do cotonete agora aqui, porque tá muito sujo esse. Olha só. Olha só. Tá vendo? Então... Deixa eu tirar assim. Nossa! Os dois lados do cotonete bem sujos. Agora, pincel, o mais que dá, pra limbar bem. Estas escovinhas aqui, que a gente não tira... Nós usamos... Esse aqui é o gancho da frontura, tá? Então, eu uso muito pra limpar elas... Abaixo e tiro por aqui, ó. Se elas tiverem fio assim nelas... Ó, aqui eu tenho um pouquinho de sujeira, só. Não tem muita, não. Tá? Você vê como ela... Ó, assim fora de uso e assim em uso. Então, sempre fora de uso, né? Agora, tudo isso limpinho, tá? Passar mais uma vez o pincel, pra não... Pra ficar bem limpo. Nós vamos pegar este paninho aqui, que eu vou limpar aqui. Vou botar a sujeira dele aqui. Por enquanto, vou usar o outro lado, que não foi sujo pelo pó. Nós vamos pegar óleo, que eu uso esse. Vamos olear um pouquinho esse pano. Um pouquinho no pano. E com isso, nós vamos limpar esse metal, ao mesmo tempo em que o estamos protegendo. Tá? Ao mesmo tempo em que a gente vai passar aqui por baixo. E vamos passar também... Olha aqui, até tá saindo sujeira ainda, ó. Nós vamos passar também nesses eixos... Nesses eixos aonde vão as escovinhas. Beleza? Ó, que maravilha! Dá até um outro brilho, ó. Mais um pouquinho de óleo num outro lugar, porque ali já tá sujo. E agora, vamos limpar aqui embaixo. Até onde a gente alcança, né? Não mole as escovinhas, não passe óleo direto aqui, spray. Não faça isso, tá? As escovas não podem ter óleo. Vou botar num outro lugar aqui, um pouquinho mais de óleo limpo. Tá? Vamos limpar aqui, ó. Tá vendo essa sujeira aqui toda, ó? Isso aqui é sujeira, ó. Isso tudo a gente tira. Evita que enferruje. Ó, essa sujeira sai, ó. Tava bem grudada, ó. Estamos tirando. Aqui é um arranhado, ó. Que não gostei. Na frente também, que ele também fica sujo. Vamos pelo lado de dentro do óleo. Aqui, ó. Aqui. Limpar aqui debaixo, ó. Você limpa lá da melhor maneira que você consegue, porque sempre tirar o pó e lubrificar aqueles eixos embaixo é da maior importância. As escovinhas vão trabalhar melhor, mais livremente. É muito, muito, muito interessante. Beleza. Vamos recolocar no lugar. Eu quero chamar sua atenção que em algumas máquinas, aqui, nessas rodinhas, existem umas arruelas grandes que elas vão primeiro, depois a escova, depois outra arruela, depois o parafuso. É o caso da Eugene. Essa daqui não tem, infelizmente, mas, tá? Agora, as escovas. Vamos ver se elas estão sujas. Se elas... Não, pode molhar nem passar óleo aqui. Se elas têm cerdas espigadas. Se tiver cerdas espigadas, nós vamos cortar. Aqui eu não tenho uma cerdas espigadas, mas eu tenho uma coisa aqui que eu não tô gostando. Ó, beleza. Essa tá beleza. Agora, vamos ver essa. Ela é assim. Esta. Tá suja por dentro aqui, ó. Tá? Aqui, atenção. A escova, ela é viradinha assim, ó. Então, a escova não pode competir com a rodinha. Então, ela fica com as cerdas aqui pra cima, pra não bater aqui, ó. Tá? Agora, aqui, a rodinha. Olha a sujeira da rodinha. Ela é preta, ó. Olha a sujeira da rodinha. Tá vendo? Vamos limpar também. Tá? A rodinha vai aqui. A outra rodinha. Vai aqui. Limpando a escovinha. Vai, fica por baixo. E essa aqui fica viradinha pra cima, aqui, ó. Aqui, ó. Fica viradinho pra cima, ó. Porque ela não é... Se você conseguir se olhar, ela é assim, ó. Então, isso é pra cima. Pra ficar por cima desse aqui. Olha bem. Beleza? Se você quiser, você pode agora pegar um cotonete limpo, botar aqui um pouquinho de óleo nele. E fazer o seguinte. Passa aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Dentro desse buraco e coloca. Vou tirar esse pra passar nesse, ó. Dentro desse buraquinho. E coloca. Dentro desse buraquinho. E coloca. Por que isso? Porque a rodinha vai girar mais livre, vai tá oleada. Certo? Aqui também. Pronto. Agora, vamos recolocar os parafusos. Os mesmos nos mesmos lugares. Beleza? Vamos colocar e já voltamos. Beleza? Recoloquei. Agora, aqui no caso, eu vou. Também com o pano de óleo. Limpar aqui o basculante por fora, que ele tá bem sujo. Eu uso muito essa máquina. Bem sujo. Vamos limpar aqui por baixo. Pela frente. Aqui. E não deixe... Não bote óleo no ímã, que não carece, tá? Não carece botar óleo no ímã. E vamos recolocar ele. Ele vem por trás. Ó, ele tem a posição certa. Ele tem que encaixar bonitinho aqui. Então, agora, os parafusos estão... Vão aqui. E aqui. E aqui. Opa, tem que entrar legal. Senão, não... Pronto. Prontinho. 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 Tudo funcionando. Tudo limpinho. Saiu pó. Não tem nada aqui. Aqui deve tá tudo soltinho. Ó. Tudo soltinho. Beleza? Aqui funcionando. Maravilha. Eu uso o desativado. Assim como aqui. Se substitui geralmente pra não atrapalhar o fio. Beleza? Você pode fazer facilmente. Eu uso o desativado. Eu uso o desativado. Eu uso o desativado. Eu uso o desativado. Obrigado.